Meus amigos e minhas amigas de Tucuruí, Itupiranga, Novo Repartimento, Nova Ipichuna, Breu Branco, Jacundá, Goianésia, todos os municípios que compõem a região do Lago de Tucuruí. Nesse momento, eu estou informando à sociedade local de que nós estamos tomando algumas ações e iniciativas para a estruturação da saúde pública na região. Primeiro, encaminhando para a Eletronorte de que nós vamos usar parte dos recursos de compensação do licenciamento ambiental para a reforma e reconstrução do Hospital Regional de Tucuruí para atender todos os municípios, inclusive já em comum acordo com as prefeituras locais. Vamos fazer com que o Hospital Regional de Tucuruí seja o mais moderno do Estado do Pará. Segundo, também informar que hoje estou assinando o contrato com a organização social que passará a fazer a gestão do Hospital Regional, priorizando a mão de obra daqueles que já trabalham no Hospital Regional, mas também incrementando com novas vagas de todos os segmentos de atendimento em saúde. já entrar com novos equipamentos, com novas estruturas e, particularmente, em relação ao combate ao coronavírus. Estou autorizando o envio de novas UTIs. Nesse momento, vão cinco UTIs que estarão à disposição só para o combate ao coronavírus, além de 20 leitos que estarão sendo colocados numa estrutura própria e isolada dentro do Hospital Regional de Tucuruí. Com isto, reforçamos a estrutura e vamos avançando nas conquistas importantes para proteger o povo de Tucuruí e de toda a região do nosso lago querido. Um abraço a todos e vamos juntos defender o Pará e garantir que o nosso povo esteja protegido contra o coronavírus. Obrigado. Obrigado.